Quando você saiu do Liloquência, você foi fazer o quê? Rapaz, eu fui, eu entrei no Rumbora. A gente lançou dois discos pela trama, aí eu saí, eles lançaram o terceiro, Independente. E aí, Rafael Ramos, um belo dia, me ligou. Rafael. E aí, Baca, vamos... Deck Disque. Deck Disque. Certo. Vamos entrar no... vamos tocar no traje? Falei, velho, vamos mexer com essas coisas. Assim, de repente, te ligou do nada? De repente, do nada. Então, ele me ligou o Roger. Falou, vamos nessa, bicho? Falei, vamos. Porra, não tô acreditando que isso aconteceu. Falei pra ele da primeira vez que eu vi o traje na minha vida. Então, eu te levo lá em Brasília, assim, no Colégio Dom Bosco, nesse pedaço de concreto, assim, na hora do recreio correndo, eu me amo, eu travei. Pode crer. Sempre vou contar essa história, porque foi um efeito muito instantâneo, assim, né? Sempre foi uma grande banda. Sempre. E eu acho que é uma das poucas bandas de rock'n'roll mesmo, que eu quero dizer, no espírito, assim. Claro. E o Roger, em grandes momentos, assim, antes deu na banda e depois ele mostrou essa postura, né? Quando ele foi de frente com os jabás de rádio, né? E denunciou. Aí criou um movimentozinho entre as bandas. Ele falou, vamos nessa. Aí, na hora gato, todo mundo vup. E aí ele pegou pra ele. Mas ele segurou a onda sozinho, atravessou. Eu acho isso digno. Achei em Brasília demais também, a gente indo tocar na minha terra. Rolou uma cobertura do DFTV, né? Globo. Não dá uma palhinha, não sei o que. Ele falou, não, velho. Eu faço rock'n'roll, não funciona esse negócio de voz e violão. Se você quiser, eu faço uma cobertura no show. Produtor, você está... Globo, você não está entendendo? Se você não fizer essa chamada, seu show, não vai nada? Ele falou, velho, está encerrado aqui a nossa conversa. Você pode voltar pra... Não, mas você vai ver. Chegamos show lotado, mano. Com a casa suando as paredes, todo mundo cantando todas do começo ao fim. Eu falei, velho... Essa caminhada com o traje já tem há quanto tempo? Cara, eu estou desde 2002, né? Tem sete anos. Caciu, velho. O tempo passa rápido, né? É, não é? A gente lançou o Invisíveis, o primeiro disco de inédita até então, né? Quando a gente lançou. De nove anos, né? Que o traje não lançava um disco de inédita. Aí lançamos o Acústico MTV, que foi muito legal. Foi disco de ouro, foi DVD de ouro. E a gente está em estúdio gravando músicas. Disco novo. É. Sensacional. E muito bom, cara. Muito bom. E diz que o Roger até aprendeu a tocar guitarra. É, ele é um rapaz muito aplicado, o menino Roger. É um rapaz aplicado. Quando a gente fez um interview com ele, eu perguntei pra ele da guitarra. Ele falou assim, pô, mas... Pô, eu toco guitarra, meu. Estudo guitarra. Eu fico em casa tocando guitarra. Eu toco guitarra. Eu disse, tudo bem, Roger. Não, eu vou, então, ser aqui um advogado de defesa aqui do Roger. Ele é um puta guitarra, velho. Um guitarrista base muito bom, velho. Pode crer. Sólido. Só. Sólido que eu digo assim, firme, mas ao mesmo tempo tem molejo. Sim. Muito bom. Está atrevido, solando no show. Então, músicas novas. Músicas novas. Pô, que legal. Muito bom, velho. Uma banda nessa fase nova. Que bom, velho. E legal, porque é totalmente despretencioso, né? Porque já não tem esse compromisso de provar nada pra ninguém, né? Só. Então, ele está preocupado em ser ele mesmo. Daí, então, pintou orgânica. Aí, me encontrei um maravilhoso dia. Me encontro com uma moça maravilhosa chamada Cândida. E daí você vai contar essa história daqui a pouco. É isso. E daí você vai contar essa história daqui a pouco.